É isso, é isso, é isso No centro da sala, diante da mesa No fundo do prato, domina e tristeza A gente se olha, se torna e se cala E se desentende o instante e fala Medo, 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 medo Cada um guarda mais o seu segredo Sua mão fechada, sua boca aberta O seu peito deserto Sua mão parada, lacrada, selada e molhada De medo, pai, na cabeça É hora do almoço Minha mãe me chama É hora do almoço Minha irmã mais nova, negra cabineira Minha avó reclama É hora do almoço No centro da sala, diante da mesa No fundo do prato, comida e tristeza A gente se olha, se torna e se cala E se desentende no instante em que fala Medo, 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 medo Cada um guarda mais o seu segredo Tua mão fechada, tua boca aberta Tua mão parada, lacrada e selada e molhada De medo, pai, na cabeça É hora do almoço Minha mãe me chama É hora do almoço Minha irmã mais nova, negra cabineira Minha avó reclama É hora do almoço Minha mãe me chama Minha mãe me chama Minha mãe me chama Deixamos de força E limita a vida Se não chega a morte Oh, coisa parecida E nos carrega morto Sem ter visto a vida Oh, coisa parecida Oh, coisa parecida Oh, coisa parecida Aparecida Oh, coisa parecida Aparecida Oh, coisa parecida Oh, coisa parecida Oh, coisa parecida Oh, coisa parecida É o fim do caminho É o resto de todo o meu povo sozinho São as águas de março Que é chuva Promessa de vida Oh, coisa parecida É isso mesmo É com coragem Que a gente faz Coragem Coragem Que a gente faz A gente faz A gente faz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL